Aí, cabeção, esse aqui parece com você, hein? Ih! Olha aí! Igualzinho cabeçudo, ó! Preguiçoso pra caramba! Vai, cabeção, esse é pra você, hein? Tá lá, boa treta, tá lá! Cadê, cadê? Nossa, não quer deixar o cara subir, mano! Quem tá aí em cima não quer deixar o outro subir, não, cara! Os bichos tão sujos que quando aquele ali desceu ficou marromado e ele tava... É, pode ser, o bicho tá com cara de soltar... Olha lá, ali tá uma treta, faz meia hora pra conseguir subir ali, ó! Uma treta, mano! É, o meu negócio já tá afundando, bicho, quer subir mais ainda! É verdade, né, cara? Ô, eu tirou uma foto da minha daqui, tá ali de cima, pra mostrar o pé, tá ali, ó! É verdade, né, cara? Eu gostaria de deixar o câmbio EDU e tal...